Olá, boa tarde pra você, uma ótima terça-feira pra todo mundo. Bem-vindos ao SBT e você. Fica com a gente porque hoje tem o nosso quadro Como é Ser, que tá demais. E o Rodrigo passou um dia, gente, como jardineiro. E não é tarefa fácil, não. Você sabe disso, né? A gente também vai falar sobre como envelhecer bem. É, como que a gente se preocupa desde já, com que idade a gente tem que começar a pensar aí na nossa terceira idade, né? E quem já está na terceira idade, o que pode fazer pra envelhecer cada vez mais saudável? Tem um artesanato lindo pra você aprender junto com a gente. Olha aí, pra você colocar na sua porta. Você pode fazer pra você, você pode fazer pra revender também, tá? E hoje, gente, é o dia dos avós. Olha que legal. Então já manda desde já a fotinho do seu vovô, da sua vovó, né? Quem é sortudo aí, ainda tem o vovô e a vovó, pode mandar aqui no WhatsApp pra gente mandar um beijinho nesse dia tão especial. Combinadíssimo? Tô esperando a sua mensagem desde já. E agora a gente vai lá ver esse escapulário de pertinho, junto com a Janaína Luquezzi, que é professora e artesã. Tudo bom, Janaína? Bem-vinda, viu? Muito obrigada, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Que coisa mais linda. Isso, esse é o nosso trabalho. Olha só, gente, escapulário de porta. Você aí que gosta de fazer artesanato. Olha que delicadeza dessas peças aí. E olhando assim, Janaína, parece ser bem difícil de fazer, não é não? Isso, né? Na verdade é bem prático. É bem fácil, é bem prático. Quem não é artesã consegue colocar em casa e fazer? Muito bem. Então eu vou passar pra vocês aí de casa a listinha de materiais, tá bom? Pra você fazer junto com a gente. Parece que é muita coisa, mas não se assusta. Tira uma foto da sua televisão pra você deixar essa listinha toda gravada aí com você, tá? Você vai precisar de duas mandalas de arabesco em MDF de 15 centímetros. Uma mandalinha de Nossa Senhora ou a que você preferir também em MDF. Ela tem aproximadamente 10 centímetros. O Espírito Santo em gesso de 6 centímetros. Base acrílica. Tinta PVA metal, bronze e branca. Pátina cera ouro. Estras duplo e cristal. 1 metro e meio de fita gorgurão. Um par de pompom branquinho. Dois entremeios dourados. Dois ovais chatos. Passantes cristal. Cola pra artesanato e verniz. Spray, que é o melhor, né? Se você tiver. E um rolinho de espuma e pincel. Vai. Tô esperando você tirar uma foto bonitinha aí. Porque eu sei que depois de pronto você vai querer fazer e é muito bonitinho, vale muito a pena. Legal. Janaína, por onde que a gente vai começar? E se eu não encontrar exatamente o que tem ali, eu posso substituir, né? O Espírito Santo por outro. Isso. Na verdade, hoje tem até a moda agora são frases, então você pode substituir, né? Na verdade, tá. Então, e as medidas também são aproximadas. Na verdade, não precisa ser exato. Então, aí vai dar a escolha da sua escolha pra criatividade, né? Perfeito. Então, ó, essa é a peça que a gente vai produzir. Segura ela aí um pouquinho. Olha que graça, gente. Lindo, lindo, lindo. Independente de religião, é isso que a Janaína falou. Você coloca aí no lugarzinho do Espírito Santo o que você achar bonitinho lá. Às vezes, até sabe o que que me veio na cabeça? Quartinho de nenê, né? Isso. Colocar um nenenzinho, né? Quando o nenê nasce e tudo, fica bonitinho também, né? Isso, exatamente. O nome da criança. O nome da criança. Legal também. Isso, perfeito. Por onde começamos, querida? Bom, a gente vai começar fazendo a base, então, dela. Hoje eu trouxe na cor bronze. Então, aqui tá a peça. A gente fala arabesco porque é todo esse trabalho em volta do MDF, né? E vamos pintar a mandala de Nossa Senhora que a gente vai substituir e colocar à frente, tá? Gracinha. Então, a gente vai começar por aqui. Então, eu trouxe. Eu escolhi a cor bronze hoje, né? Bonita esse aí, hein? Esse é muito bonito. Muito bonito. E ela fica diferenciada. O bom é que como o MDF tem a corzinha marronzinha da madeira, então, às vezes, não necessita tantas passagens, né? De passar tantas de mãos pra poder pegar a cor, tá? Perfeito. Então, a gente vai utilizar o rolinho. Eu utilizo mais o rolinho do que o pincel porque eu acho que o acabamento, ele é melhor. Sabe, eu faço umas mandalas lá em casa, né? Depois vocês dão um pulinho lá no meu Instagram pra vocês olharem de perto. E você acredita que eu não me dou bem com rolinho? Ah, é? Menina, eu comprei vários. Eu não sei se eu passo pouca tinta. Eu tô olhando aí pra aprender. Isso. Porque não vai ficar manchado, sabe? Fica marcado a hora que eu vou e volto. Tem que passar bem, né? Na verdade, quando eu finalizo o que eu vou passando, eu vou no vai e volta, tá vendo? Eu vou e volto. Depois, pra finalizar, no momento de finalizar, aí, geralmente, eu faço esse movimento. Eu só vou pra um lado. Ah, isso que eu faço. Eu escolho um lado, direita. Isso. Porque a tinta fica naquele pedacinho do rolinho, né? Isso. Tanto que você vê, ó, pela luz que eu tô vendo aqui, tá marcado. Então, depois que eu finalizo, eu vou para um lado só. Ai, que legal. E não aperta muito. A mão, com o rolinho, a mão tem que tá delicada. Bem suave, tá? Então, deve ser isso. Eu vou tentar em casa. Porque a mandala que eu faço é grandona, né? Tem 33, assim, ó. Então, pra fazer com o pincel, ó. É, não vai um ano, gente. Dependendo do pincel, fica a marca, né? Fica. Do riscado do pincel também, né? Tá. Isso. Perfeito. Agora, a gente vai fazer a da... Então, já tá pintado. Ai, que rapidão. Isso, bem simples, né? A cor já fica bem preenchida. Sim, sim. Então, às vezes, não tem nem a necessidade da de mão. Deixa eu só pôr. E esse agora é o... Esse é o branco. Eu vou utilizar a cor branca. Essa daqui, dessa marca, que é a Schalke, é da True Colors. Ela não tem tanta necessidade da de mão. Ela já tem uma cobertura bem maior. Tá. Porque eu tô usando a cor algodão, pra Nossa Senhora. Então, eu vou usar o outro rolinho. Também aqui. Eu tiro o excesso. E aí, eu venho cobrindo, ó. Toda a parte. Ah, que gracinha. Cobro ela. É, e o arabesco, como ele é cheio de curvinhas, de voltinhas, né? E de tudo mais, realmente, o rolinho vai bem, né, gente? Porque ele já pega tudo. Se for com o pincel ali, você tá perdido, né? Ele adere melhor, né? Isso. Manda um WhatsApp aí, gente. Participa do programa. Pergunta pra Janaína aí. O que você tiver dúvida, né? De como fazer. Essas peças aqui, eu achei bem legais. Porque você pode fazer em grande quantidade. Pode revender e ganhar um dinheirinho bom, né? Porque o gasto dela é pouco, né? Isso. Porque o arabesco é baratinho, o gesso também é baratinho, não é? Isso, exatamente. Depois, pra você manter uma média de preço, você vai substituindo o material e tipo de técnica. Sim. Porque às vezes tem técnica como esse primeiro, que é cheio de pérolas, demanda um pouco mais de tempo. Mas daí você crescente um pouquinho mais também, né? E aqueles que também, às vezes, o material utilizado tem um preço um pouco maior. Perfeito. Então, aí você vai equilibrando esse valor. Show de bola. Daqui a pouquinho a gente continua, então, no próximo bloco. Se você precisar passar mais uma de mão aí, fica à vontade enquanto a gente vai continuando o programa. Perfeito. Tá bem. Porque agora, olha, se você mora em Araçatuba, Prudente e região, eu quero falar com você dos prêmios do SPCAP da semana. Confira comigo, ó. No primeiro, segundo e terceiro prêmio, tem 10 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto e grande sorteio, tem um Creta mais 30 mil pra você concorrer. E, além disso, ainda tem mais 30 chances de ganhar mil reais no Super Giro da Sorte. Olha, o sorteio acontece 31 de julho, o título custa só 5 reais baratinho e, cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Esperança de Prudente. Então, corre lá, compra o seu e torce bastante. Combinado? No próximo bloco, vamos falar dos vovôs e das vovós e de como envelhecer bem. Com saúde, cabeça boa, tá? Já volto. Meio dia 34, a gente tá de volta e vem aqui comigo. Sabe por quê, gente? A sustentabilidade está presente no nosso dia a dia, inclusive nos produtos que a gente consome, viu? É isso mesmo. A Nestlé, que está em 99% dos lares brasileiros, leva esse tema muito a sério. Você quer ver só? Nescau, por exemplo, reduziu o uso de plástico, trocando 100% dos seus canudos pra papel. São menos 300 milhões de canudos plásticos por ano. Muita coisa, né? Já as cápsulas de Nescafé Doutigusto são recicláveis e a borra do café vira adubo pra frutas e hortaliças. E tem muito mais. Hoje, 97% das embalagens Nestlé são desenhadas pra serem recicladas ou reutilizadas. E até 2025, a empresa reciclará o equivalente a 100% do plástico inserido no mercado. Vamos juntos repensar o futuro que a gente quer pro nosso planeta? Entra no site que tá aparecendo aqui na sua tela pra saber mais. Para Nestlé, regenerar é nutrir o que faz bem. E olha lá, vamos falar agora em envelhecer bem. Nós fomos conhecer um tenista que esbanja disposição e saúde. Tá vendo aquele senhor ali, jogando tênis? Ele é o seu Lécio e ele tem 80 anos. Seu Lécio, conta um pouquinho da sua história. Quando que o senhor começou a praticar tênis? Eu comecei a praticar tênis com 35 anos de idade. Por incentivo da minha mulher, que ela jogava desde os 27 anos. E nessa época eu jogava futebol vinho de campo. E comecei a jogar tênis também. E aí, o senhor adorou o esporte? Adorei, adorei. Então, eu fui com os dois esportes até parar, há quase 60 anos, parei com o minicampo. Aí, só tênis. Só o tênis. Por que o senhor se apaixonou por tênis e decidiu levar esse esporte aí pra vida inteira? É, o tênis, ele não dá muita contusão como o futebol, né? Então, eu preferi o tênis. O segredo da longevidade do senhor estar com 80 anos inativa aí, jogando, praticando esporte como um garoto, né? Esse é o segredo? Esse é o segredo. Você nunca pode parar. Nunca pode parar. Você tem que ter algum esporte, né? E o tênis não tem idade pra você parar. Não tem idade. Eu tenho colega mais idoso que eu, estão jogando aí. O tênis tem idade? A gente acabou de ver aí o Lécio, 80 anos jogando tênis. Não, nenhuma idade. A gente tem, inclusive na escola Guga, o método começa a partir dos 3 anos de idade. E a gente não tem um teto de idade nas aulas. Então, isso mostra que o tênis, ele é muito longínquo. As pessoas conseguem praticar durante muito tempo e de forma muito saudável. A gente vê o Lécio praticando e a gente sabe que a ideia dele, o objetivo maior dele é usar a saúde, né? Continuar com muita saúde, é continuar com muita qualidade de vida durante esse tempo que ele estiver praticando. Enquanto antes começar, a gente vai ganhando benefícios de todos os lados. A gente vai tendo, principalmente da parte motora, quanto mais cedo a gente conseguir desenvolver, melhor. A gente vai conseguir fazer atividade de casa, praticar outros esportes. Não só o tênis, mas praticar melhor outros esportes. Quais são os principais benefícios do tênis para quem pratica esse esporte? Então, vamos lá. Quando a gente fala de parte motora, a gente está prevenindo uma série de doenças. A gente está controlando doenças cardiovasculares, respiratórias. A gente está, primeiro, mantendo essa queda de fadiga muscular que a gente vai tendo ao longo dos anos, né? Essa atrofia muscular ao longo dos anos, ela é reduzida com a prática esportiva, com a prática do tênis. A gente tem um benefício muito grande, que é o benefício social, que é fantástico. Ele está sempre no meio dos adultos, ele está sempre com as crianças perto. As crianças passam por ele e admiram como ele consegue bater e tentam se inspirar nele. E qual dica que você poderia deixar para os senhores, para as senhoras que são muito mais novos que o senhor que estão assistindo a gente, estão parados em casa, reclamando de dor, reclamando disso, reclamando daquilo? Olha, eu acho que deve começar, não importa a idade, deve começar, senhor, senhor, qualquer idade. O tênis, você acaba aprendendo e é muito útil à saúde e ele movimenta todas as partes do corpo, principalmente a mente, né? A mente, você desenvolve muito, né? E você jogando tênis, você não tem aquelas dores e como você ficar parado em casa. É bom, você movimenta o corpo, faz exercício e ainda fica saudável, né? Isso também. Sensacional, né? Só benefícios nessa matéria. Você viu a socialização, o esporte físico, a cabeça sempre em movimento. Muito legal, parabéns. Quem me dera, né? Envelhecer assim como o senhor Lécio. Meio de 40, dia do vovô e da vovó, tem o WhatsApp na telinha, vamos ver. A Carla, nossa querida Carla, coordenadora do jornalismo do SBT Interior. Um beijo para minha avó, Dona Helena de Adamantina. Dona Helena, olha lá, que voz charmosa. Um beijo, Carla, um beijo, Dona Helena, parabéns. Agora o Chiurco. Dia dos avós e a nossa saudade é grande. Aproveitem muito o dia com os seus. Beijão, Mira. Muitas saudades, Carlos. Olha lá, um beijo para você e para a vovó. Renata, minha avó Irma tem 91 anos e mora em Alto Alegre. Bisa da Júlia e da Alice. Olha, que delícia. Que família de sorte ter a Bisa aí com 91 anos, né? Um beijo, Renata. Letícia de Guararapes. Olá, Mira, boa tarde. Ser avó é maravilhoso. Amo minha neta, Maria Clara. Olá, netinha. Parabéns, linda Letícia. Parabéns, viu? Valeu. E, gente, quer chegar aos 91 anos e ser também e ficar participando lá do aniversário da nossa Bisa, né? Que gostoso, né? Da nossa netinha e da toda a nossa família. Vamos conversar com a Maria Fernanda. Ela é geriatra e a gente vai conversar a respeito de como que a gente consegue envelhecer saudável, né? Tudo bom, Maria Fernanda? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Quem não quer, né? Envelhecer bem, né, gente? Quem não quer? Eu acho que o maior medo é envelhecer doente, né? As pessoas falam, ah, mas relacionam a pessoa que tem idade com doença, com dor, com tudo mais. Não pode ser assim e não deve ser assim, não é? Com certeza, né? A gente tem que, assim, eu costumo falar que desde a juventude, né, como a gente estava vendo no vídeo, né, a gente se adquirir hábitos saudáveis, isso levará a gente a uma velhice com mais qualidade de vida. Realmente, realmente reflete lá na frente aquilo que nós fazemos a vida toda? Porque às vezes temos alguns hábitos positivos e alguns negativos, né, doutora? Sim. Esses negativos que são às vezes, sei lá, né, fumar, beber, não fazer exercício físico, alguns excessos, isso realmente lá na frente aparece? Com certeza, né? É, assim, o jovem, né, que fumou durante muito tempo, né, a chance dele ter uma doença pulmonar no futuro é muito grande, né? Assim mesmo, o etilista crônico, o excesso de bebida alcoólica também, né, usuário de drogas, né, tudo isso chega uma hora que acaba repercutindo na saúde, né, não tem como, difícil, né? Os hábitos saudáveis a gente sempre tem que ter, desde sempre, né, gente, isso é legal que venha desde a educação, dos nossos pais e tudo mais, mas a partir de que idade a gente tem que nos atentar um pouquinho mais pra chegada da velhice? Assim, é como eu te disse, né, desde a juventude, né, que a gente conversou e, assim, a partir da fase adulta, né, em torno dos 35 anos a gente já tem paciente já procurando, preocupado, só, né, mas quanto antes, né, melhor, hábitos de vida saudáveis, né, são muito importantes, né, pra nossa saúde. Quais são esses pilares, doutora, de hábitos saudáveis que vai, sei lá, vamos estipular que depois dos 35 a gente tem que ficar mais atento e tem que trazer pra nossa vida como um hábito? É, na verdade, assim, não existe muito segredo, né, por um bom envelhecimento, né, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu queria tomar uma vitamina, alguma coisa, mas, assim, não existe fórmulas nem vitaminas mágicas, né, o que é comprovado cientificamente que tem, a gente vai ter uma longevidade, né, um bom envelhecimento com qualidade de vida, são, na verdade, o que todo mundo já sabe, que é atividade física, né, a gente sempre orienta uma combinação de atividade física com exercícios aeróbicos, né, pelo menos aí uns 30 minutos por dia, que seria a caminhada, a natação, a hidroginástica, intercalando com exercícios pra fortalecimento muscular, mais ou menos aí umas duas vezes na semana, né. Uma musculação. Isso, uma musculação e também não esquecer dos exercícios de flexibilidade, porque com a idade a gente vai ficando mais rígido, né, e isso aumenta mais a fratura, queda, então exercício de flexibilidade seria o pilates, o yoga, né, que trabalham muito isso, mas, assim, lógico, né, sempre respeitando a limitação e a situação atual de cada um. Perfeito. Tem muitos pacientes, né, que querem começar a sentir dor, a gente orienta a fisioterapia e começando aos poucos essa outra combinação de outros exercícios físicos, né, e, assim, costuma dar muito certo. Você viu o senhor, né, Lércio? 80 anos que as dores dele ele deixa em casa, né, porque ele tá lá no tênis e ele tá se divertindo. Aproveita que eu tô com a doutora no sofá, manda sua pergunta a respeito do envelhecimento, a gente já vai falar daqui a pouco da nossa cuca, tá, que eu acho que também é muito importante nessa hora aí, né, pra gente manter sempre a cabeça positiva. Eu já volto aqui. Obrigada. Agora eu quero falar com você aí de casa, você tá sabendo que a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou mais um aumento nas bandeiras que medem o valor das contas de energia? Pois é, gente. Agora, se você quer parar de depender dessas bandeiras pra saber quanto você vai pagar no final do mês, você pode contar com a IETEL. Gente, com a IETEL Solar você sabe quanto vai pagar todo mês e ainda com redução de até 95% do que você paga hoje. Então você tá esperando o quê? É só fazer um orçamento agora, sem compromisso, ligando nesse telefone que tá aqui embaixo, bonitinho, que é o 17-3249-1065 ou através do WhatsApp 17-981-39-2242 e falar com os especialistas, tá bom? E IETEL Solar, o seu parceiro fotovoltaico. Aproveita. No próximo bloco tem mais artesanato e eu tô esperando a foto do seu vovô e da sua vovó. Meio dia e 47, presta atenção aqui na Tia Mira porque eu tenho uma super novidade pra vocês. A LAFEME Rio Preto, que é uma marca especializada em sapatos elegantes, confortáveis, que eu uso muito de paixão, está com uma baita de uma promoção, gente, com descontos de até 50%. Você ouviu bem? Além das sandálias, rasteirinhas, saltinhos, tem uma grande variedade. Dá uma olhada no que eu tô hoje aqui no pé, ó. Tô descoladinha, tô de tênis. Olha que graça, gente, super confortável. Tem as sapatilhas, tem as bolsas, as carteiras, viu? A LAFEME tá localizada na rua Antônio de Godói, 3777, na Vila Redentora, aqui em Rio Preto. Lá você vai encontrar novidade semanalmente. E pra saber mais detalhes da promoção, acessa o Instagram, que tá aqui embaixo, bonitinho, ou WhatsApp também. Mas corre, que é por tempo limitado. Combinado? Aproveita. Meninas, beijinho pra vocês. Vamos lá, continuar nosso artesanato com a Janaína? A gente tá fazendo esse escapulário lindo pra você pendurar aí na porta da sua casa ou revender e ganhar uma grana também, né, Janaína? Isso, isso mesmo. Como é que a gente vai fazer agora? Continua só. Agora que já deu uma secagem, né, já deu uma leve secadinha, a gente vai passar, a gente vai colar a mandala agora na base, tá? É bem simples, então eu vou passar essa daqui, essa cola que eu tô utilizando, a T6000, própria pra artesanato. Perfeito. Tá bem? Então eu vou passar só em volta aqui. Tá, nem precisa de tanto. Nem, é só bem levinho que ela cola. Ela não tem peso, né? Isso, exatamente. No olhômetro? No olhômetro. Já tá mais que acostumado, né? É isso que eu ia falar, né? Não tem jeito. Tá acostumado, ó. Nossa, eu ia colar, coitada da santa de ponta cabeça. Não, olha lá, então nós já colocamos. Tá, perfeito. Linda. Agora eu vou falar um pouquinho do passo a passo, da outra parte de gesso, que é a parte que nós, né, que eu já trouxe pronta. O gesso sempre tem um pincel mais largo, que pra fazer uma vassourinha, pra dar uma limpada, que sempre tem um excesso de pó. Eu gosto de pintar, eu fiz a base branca, de artesanato, porque o gesso sempre vem com alguns poros, né? Então ajuda, quando a gente faz uma base de artesanato, ajuda a cobrir esses poros. Pra fazer o poro, então, pra fazer a parte branca, a base, eu prefiro já usar um pincel mais levinho, porque aí vai, né, entra... Entrar em todos os cantinhos. Isso, exatamente. Tá? Então depois que fez a base, ele fica até mais branquinho. Agora a gente vai pra aplicação da pátina, tá? Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho pra cá. Isso. Pra você poder trabalhar aí. Então aqui, nessa aplicação, eu vou usar já um pincel mais chato, de cerdas um pouquinho mais duras. Eu tô usando aqui o pátina ouro, da Acrilex. Então eu vou fazer só o movimento do pincel, como se eu estivesse sujando, assim, sabe? Então eu vou fazer o momento dos raios, tá? Então é só a aplicação onde estão os raios, ó. Tá, que é como se fosse o brilho, né? O movimento da peça. Aquela luminosidade que dá na peça, né? Isso, luminosidade, é o que eu ia falar. Isso, exatamente. Então eu vou aplicando aos poucos, ó, e vou fazendo só. A pátina, quanto mais a gente coloca, mais brilho e luminosidade ela vai dar. Tá? Então aí tudo vai depender do trabalho que você quer pra sua peça, tá? Perfeito. Então aqui... Janaína, vamos rapidinho, eu vou chamar uma matéria, que a gente tá com um pequeno problema no seu microfone, aí você já passa novamente esse passo. Tá bem, combinado. Pra quem não entendeu aí, a gente já vai repetir. E agora é a hora do nosso quadro comecer. O Rodrigo passou um dia, gente, como jardineiro. Vamos ver. Uma das profissões mais tradicionais que existem é a profissão de jardineiro. A história da jardinagem remete aos famosos jardins suspensos da Babilônia, cultivados há mais de 605 anos antes de Cristo. Porém, segundo os historiadores, os mais antigos jardins são os jardins egípcios, implantados há mais de 4 mil anos. Já na Mesopotâmia, a história afirma a existência de jardins cultivados pelos assírios, que dominavam as técnicas de irrigação e drenagem. Por isso, engana-se quem pensa que jardineiro é apenas plantar ou podar plantinhas. Esse profissional também realiza a implantação e criação de jardins, cuidado com flores em vários ambientes, corta de grama, até aplicação de defensivos agrícolas contra insetos e pragas. E, deste modo, manter a saúde e a beleza das plantas. Hoje, no Comecer, vamos conhecer essa profissão. E o Adriano, que é jardineiro há mais ou menos uns 6 anos, que vai contar um pouquinho mais sobre essa profissão. Adriano, e aí, como é que você começou na profissão de jardineiro? Eu comecei como ajudante, né? Aí, conforme ia fazendo os jardins e tudo, eu fui vendo como que era, fui me interessando em aprender a profissão, até que eu me tornei jardineiro. E você gosta da profissão? Gosto muito. É, assim, a melhor coisa que tem é mexer com planta. Por quê? Porque você, assim, distrai a cabeça, é muito bom. E qual a planta mais fácil de cuidar e a mais difícil, assim, vocês precisam ter mais atenção na hora de cuidar? Ó, geralmente, a mais fácil, assim, todos requeram cuidado especial, né? Mas a mais fácil, que tem menos cuidado, é o cacto, porque você tem que, não molha ele todo dia, uma vez por semana, ele é mais resistente. E a mais difícil, que costuma ser a orquídea, porque você tem que estar sempre adubando, passando veneno, para poder ela estar dando flor. E qual é o maior erro, assim, que o pessoal comete, assim, que você chega num jardim e você vê por aí? O erro mais comum, assim, que o pessoal, ou que mata uma planta, alguma coisa assim? Olha, muitas pessoas, assim, às vezes, deixa a planta, assim, sem cuidado, sem adubar, acaba faltando água, então aí ela vai ficando doente até morrer. Eu já troquei de roupa aqui, já tô igualzinho, Adriano. Por que vocês trabalham com roupa de manga comprida, assim? Pra proteger, né, do sol, né, às vezes pega alguma folha que pode arranhar, porque tem espinhas, tem algumas plantas que tem espinha, então pra proteger. Pra proteger. E a primeira coisa que nós vamos fazer é roçar, eu vi que tem uma máquina ali, você já colocou um colete, tem que usar óculos, por quê? Tem, tem que usar óculos pra proteção, né, porque como a gente vai roçar, às vezes espirra pedra, pode pegar no olho. Bom, você já colocou aqui a roçadeira, e como é que você sabe a altura que você quer cortar? Você vai no olho. Vai no olho. Aqui tem que ter muita precisão, tá? É, porque se afundar muito, aí fica buraco na grama. Nossa, será que eu vou deixar um buraco aqui na... Eu espero que não. Vamos lá. É só apertar aqui. Só aperta e segura. Aí, ligou. Ligou. Aí eu tenho que segurar aqui. Primeiro aí, aí você acelera. Acelera aqui. Pode segurar. Acelerar. Ah, tá. E aí, como é que é o processo? Pra lá e pra cá? É, não. Sempre daqui pra lá. Pra lá. Isso. Aí volta... É a mesma coisa. Daqui pra lá. Isso. Eu achei difícil, gente. Vou deixar pra quem é profissional. O que você vai me ensinar a fazer agora? Aí vamos... Vou te ensinar a replantar. Replantar a muda num vaso. Vamos lá. Fazer um replante. Adriano, pra fazer um replante aqui, o que a gente vai precisar? A gente tá com o vaso maior, né? Que é pra onde a planta vai. E o que a gente tem que fazer? Bom, vai precisar de um kit dreno. Que é pra fazer a drenagem. Pra não empossar a água. Pra não correr risco da raiz apodrecer. E matar a planta. Tá. Então vamos começar pelo kit dreno, que é esse daqui. O que vem no kit dreno? É a virgila expandida, manta de bidim. E a gente usa um caquinho de telha pra colocar no buraco pra não entupir. Ah, legal. Viu? Que planta que é essa? Essa é uma primavera. Uma primavera? Bonita, a gente tá florida já? Já. Aí que nem. Então antes de você plantar ela, você tem que sempre ver o que? A altura dela. Pra não ficar muito baixa, pra não enterrar muito aqui. Senão acaba matando também a planta. Geralmente, essa aqui tá bem enraizada. Mas quando você for tirar de um vaso, tem que sempre segurar embaixo. Pra não correr risco da... Pra não desmanchar. Centralizou. Centralizou ela. Aí vai completar com terra agora. Com terra em volta. Adriano, e essas pedrinhas aqui em cima não é só pra decorar, né? Ela tem uma função. Tem. Serve pra não deixar a terra sair do vaso, né? Ou até espirrar, sujar o vaso, se tiver perto de uma parede, sujar a parede. A hora que estiver dando água, né? Isso. A hora que estiver jogando água. A terra não espirrar pra fora. E pra segurar mais um úmido também. Ah, a pedra também ajuda a segurar a umidade. E outro trabalho de vocês muito importante é a poda, né? Das plantinhas. Sim, é a poda. E a gente vai podar essa daqui. Que plantinha que é essa? Esse é um buchinho. Um buchinho. Geralmente o pessoal usa pra fazer o quê? É decoração. Planta do lado de escada, que aí como fica redondinho, né? Fica bonito. Entre os degraus da escada, fica bonito. E aí geralmente vocês dão uma forma pra esse arbusto. Como é que começa? Ó, eu peguei a tesoura pequena que é mais fácil pra ir, né? Porque tem as tesouras grandes e tem a podadeira também. Entendi. Essa aí, que nem aí, já tem um certo formato. O que você vai fazer? Você vai, ó. Só tirar as pontas, que aí você vai manter o quê? O formato dele. O formato dele. Adriano, é muito gostoso trabalhar com planta, né? Sim. Dá uma relaxada, né? Uhum. Até trabalhei um pouquinho ali, plantei. É satisfatório, né? Que aí você mexe, você vê. Por exemplo, você vai fazer uma manutenção. O jardim tá feio, você roça, ele poda, fica bonito. É satisfatório pra gente, né? Muito legal. Muito obrigado por contar um pouquinho aí mais da sua profissão pra gente. Você aí de casa, espero que você tenha gostado. E até o próximo Comecer. Muito bem, esse aí é o nosso quadro Como é Ser? E eu tô esperando a sua sugestão aí de profissão. O que você quer que o Rodrigo seja por um dia, hein? Manda aqui no nosso WhatsApp, participa do programa. E vem aqui comigo agora, porque ó, Levoé é uma marca que foi desenvolvida pra cuidar de você e de toda a sua família, gente. Com produtos que traduzem o cuidado em forma de carinho, qualidade e leveza. Trazendo mais liberdade aí pras suas escolhas na hora que você estiver no mercado. E também beleza pro seu dia a dia, né? Você escolhe, viu? Tem o algodão em rolo, em bolas ou em discos. Que pra tirar a maquiagem é ótimo. Tem também as hastes flexíveis, os lencinhos umedecidos infantis e pra nós adultos também. Conheça mais no Instagram e encontre nos principais pontos de venda da região. Levoé pra você e pra todos nós. Muito bem, vamos lá ver o nosso escapulário? Como é que tá junto com a Janaína? Olha só, agora a gente vai fazer a parte da colagem do strass, que é uma das partes que eu pessoalmente mais gosto, Janaína. Isso, dá todo um charme na peça, né? Você já começou aí? Isso, já iniciei, a gente vai só finalizar. Esse, então, é o strass duplo, que ele vem duas mesmo linhas, né? Bem coladas, bem juntinhas. Então, a gente vai finalizar a aplicação. Eu fui dando o contorno, não na peça, na mandala de Nossa Senhora. Eu fui dando no escapulário mesmo, na base, né? Então, eu passo, como ele é um escapulário mais grosso, um strass mais grosso, então eu dou umas voltinhas com a cola, não passo só um fio, não, pra ele ficar bem coladinho. E vou assentando com o dedo mesmo, eu vou fazendo todo esse movimento, isso. Nossa, mas como dá um tchan, né? Dá. Aqui dá todo um trabalho, né? Você já deu uma pré-medida aí, né? Isso, mais ou menos, isso. Eu vou tirar só um pedacinho dele, que sobrou aqui. Mede um pouquinho antes e depois você ajeita do jeitinho que ela tá fazendo aí, ó. Porque não tem jeito, é só na hora da colagem que a gente vê mesmo se vai dar certo o tamanho ou não, né? E o MDF, nem sempre ele vem da mesma forminha, então às vezes ele dá uma pequena diferença, tá? Sim, sim. Então, prontinho, a gente colou, agora a gente vai deixar secar. Esses pontos aqui, como a gente tem, ó, tá vendo? Tem uns orifícios na própria mandala. Eu costumo também aplicar um pouquinho da cola e eu coloco um ponto de strass, só pra dar um charme e um acabamento à peça. Entendi, pra tampar esse furinho. Isso, e aí vai dando o charme, né? Olha só como muda, gente. Então dá todo um trabalho, ó. Não tem jeito, né? Esses pequenos detalhes é que valorizam o seu artesanato, viu? Faz a diferença. E fazem a diferença. Lindo, maravilhoso. Aí também vai pôr? Isso, aqui que é onde tem, vai vir a fita passada. Então é o acabamento onde tem a fita também. Então toda aplicadinha, então a parte de pedraria é essa daqui, fica certo? Lindo, lindo. Tá bem? E daqui a pouco a gente vai ensinar você a fazer a fita e também essa parte aqui do pompom, correto? Isso, correto. Muito bem, a gente já volta já, já. Estou de volta. E se você mora em Rio Preto e região, eu quero te falar dos prêmios do Saúde Cap dessa semana. Confira. No primeiro, segundo e terceiro sorteio tem 5 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto e grande sorteio, são 180 mil pra você concorrer. Além disso, ainda tem mais 30 chances de ganhar mil reais no Super Giro da Sorte. Olha, o sorteio acontece dia 31 de julho, o título custa 5 reais e cedendo direito de resgate, você ajuda o Hospital de Amor. Então, corre lá comprar o seu e torcer bastante, tá bom? Já vou conversar com a doutora Maria Fernanda daqui a pouquinho a respeito de como envelhecer bem. Mas antes, vamos terminar o nosso artesanato aqui com a Janaína, que já colou as pedrinhas e agora a gente finaliza. Isso, exatamente. A gente vai finalizar com a parte inferior do escapulário, que é a parte da franja, que é essa que dá um charmezinho, né? Tudo na peça. Pindura e calhizinho. Isso. Tem um nome isso, né? É pompom. Pompom, franja. Tem gente que chama de franja de pompom. Então, ó, aí você pode dar também toda uma delicadeza colocando pedras de bijuteria. Eu já até coloquei a primeira. Vou passar a segunda, que é uma duradinha no tom, né? E eu vou passar por dentro. Geralmente, eu gosto de colocar por trás, né? Pra fazer o acabamentinho na frente. Então, deixa eu só virar ela. Agora é um momento tenso. Um momento bem... Um pouquinho! A gente vai passar aqui por dentro e vai ter o vãozinho, né? Então, a gente vai colocar aqui o dedo e vai passar toda a franja e se vai puxar, tá? Sem segredos. Sem segredos. Aqui você pode ajudar com uma pinça também. Quem, às vezes, tiver um pouco mais de dificuldade, ou às vezes, tamanho até do dedo, pode ajudar com uma pinça de sobrancelha, tá? Tá? Ajuda a puxar. Pra puxar todas as franjinhas e até o próprio cabinho, né? Isso, exatamente. Aí eu passo por dentro, ó. Não precisa nem dar nó, cortar nada da franjinha do pompom, ó. E tá pronto. Já a parte de baixo já tá feita. E agora a gente vai fazer o acabamento em cima, que é com a fita. A gente vai usar a fita gorgurão. E essas são as duas faces, é isso? Isso, as duas faces do escapulário, né? Até aquele Espírito Santo que nós fizemos é da outra face, tá? Ok. Quando eu aplico a fita do final do escapulário, pra finalizar ele, uma dica que eu dou, a fita geralmente ela desfia, né? Então, eu dou uma queimadinha pra ela não soltar, tá? Tá legal. Atrás, eu vou fazer uma medida mais ou menos aqui, ó, quase no final do escapulário. Vai dar um em torno de nove, dez centímetros. Mas eu não passo cola toda na fita. Eu deixo essa parte do arabesco pra fazer depois, tá? Então, eu vou pegar aqui mais ou menos, em torno de nove a dez centímetros. Eu passo toda a minha cola de artesanato, os meus pontinhos. Agora eu aplico aqui atrás. Só na parte que não tá vazada? Isso, exatamente. Então, eu vou fazer a aplicação aqui. Centralizo mais ou menos também. Faço aí uma... Centralizadinho, isso. Aí, aqui em cima, onde tem o arabesco, eu venho com a cola. Eu não passo na fita toda, porque senão depois ela fica aparecendo a cola. Você passa no arabesco. Eu passo no arabesco a cola. Perfeito. Tá vendo? Porque aí ela não aparece. Então, mais ou menos onde o arabesco toca, né? A fita toca no arabesco. E agora eu termino de fazer a aplicação, ó. E deixo secar um tempinho. Tá. Ele vai ficar aqui, ó. Já tá a primeira parte. Primeira face já pronta. Lindo. Tá vendo? A mesma coisa eu vou repetir na próxima face. Exatamente. Então, enquanto você faz nessa próxima face, eu vou ali conversar com a doutora um pouquinho e depois eu já mostro ele prontinho. Pode ser? Pode ser. Quando você termina aqui, né? Porque eu tô conversando aqui com a doutora Maria Fernanda, como é que a gente faz pra envelhecer bem, né, gente? Porque o que é que não passa na cabeça da gente, né? Poxa, quero ser uma velhinha saudável, uma velhinha esperta. E o que a gente mostrou na matéria, doutora, é que realmente eu acho que faz parte desse envelhecer bem, eu acho que talvez uma grande parte, os nossos pensamentos, né? A nossa positividade. Porque ficar em casa reclamando de dor não vai adiantar muita coisa, né? Com certeza, né? Assim, eu costumo falar, né, assim, que tem uma diferença entre o idoso e o velho. Ambos têm a mesma idade no documento, né? Mas o idoso, geralmente, ele já leva o envelhecimento de uma forma mais leve, né? Ele se sente privilegiado de ter chegado à terceira idade, né? Ele se sente com esperança a cada dia, adora ensinar, né? E como eles ensinam, né? Muito. Aprender também. Então, ele acaba levando tudo numa boa. Isso repercute muito, né, pra saúde. Você vê isso no consultório? Você consegue sentir a diferença daquele senhor ou daquela senhora? O idoso do velho, né? Do idoso do velho. É, a mesma idade. O velho, ele já se sente mais amargurado. Ele acha que a vida dele já não tem tanta esperança, né? Que o caso dele, ele já não tem solução. E não é bem assim, né? E dá pra mudar isso, doutora? Isso repercute muito. Dá. Porque tem, desculpa, gente, mas tem aquele velho ranzinza, né? Que você fala, nossa, ele é muito ranzinza, fulano é muito ranzinza, envelheceu reclamando, né, da vida. E aí, tem como mudar essa pessoa? Tem como ajudar pra ele encarar a vida de uma nova forma? O que você indicaria? Um remédio, um passeio, uma socialização, talvez, com outras pessoas? Sim, assim, o importante é a gente ter que alimentar a nossa alma, né? Então, assim, o lazer é muito importante, né? Ele é um dos colheres da saúde. Então, o lazer com os amigos, com a família, ter relacionamentos saudáveis, né? A leitura é muito boa, porque a leitura a gente aprende muito também, né? Ajuda com o psicólogo, muitas vezes a gente orienta, né? E fazer um acompanhamento médico também, né? A gente orienta sempre a gente conversando com esse paciente, incentivando, mostrando, provando que ele pode melhorar muito a qualidade de vida dele. Certo. Sempre há tempo? Sempre, com certeza. Aquela pessoa que nos assiste fala, poxa, já entrei, falam, né? Que a terceira idade começa aos 60, já entrei nos 60, mas preciso, não tive uma juventude saudável, posso começar agora? Com certeza. O importante, né? Eles saberem que nunca é tarde, né? E, assim, é impressionante os resultados. Muitos pacientes começam já na terceira idade a se cuidar, ter um hábito de vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, né? Atividades físicas e tudo que a gente comentou sobre os pilares. E, rapidamente, eles têm, assim, um resultado surpreendente. É impressionante. Pouco tempo. Então, assim, dá muito tempo de começar. Que bom, gente. Sempre há tempo, não tem jeito. E, doutora, você trabalha, né? Com isso, você é geriatra, você atende os senhorzinhos e as senhorasinhas nos consultórios. Se você pudesse dar um recado, né? Fazendo uma somatória de tudo que você passa todos os dias e você vê e você acompanha. Se você pudesse dar um recado pra gente, né? Pra gente chegar lá bem. Pelo que você vê das reclamações, das doenças, do que é mais comum, sei lá, das quedas, das fraturas. Que recado você daria tanto pra gente, que vai chegar na terceira idade, quanto pra quem já está nela? Eu, assim, eu acho que o importante de tudo, né? A gente conseguir seguir esses hábitos de vida saudável como se a gente fosse seguir uma receita médica. A gente recebe uma receita do médico, tomar o comprimido tantas vezes por dia. Se a gente seguisse esses hábitos de vida saudáveis, colocar na nossa rotina, isso, nossa, ajuda tanto, previne tantas internações. A gente consegue diminuir o número de remédios, né? A gente consegue prevenir quedas. Importante pro idoso não envelhecer frágil, né? O idoso frágil é aquele idoso sem um pouco músculo, uma alimentação muito limitada, muito rica, às vezes em gorduras, alimentos não tanto nutritivos, né? Então, a importância de a gente ter esse hábito de vida saudável. E é o que a gente conversou, nunca é tarde, né? Então, e seguir isso, a disciplina. A gente deveria levar a disciplina como um dever, né? Não como uma dificuldade, né? Aí tudo, apesar de ser difícil, que a gente sabe na prática, né? Mas vai fazer diferença. É o maior investimento que a gente tem pra nossa saúde, né? É ter hábitos de vida saudáveis. Muito obrigada, doutora. Vou lá mostrar como ficou o nosso artesanato lindo. Muito obrigada. Isso que a doutora falou é muito sério, porque eu tô fazendo atividade física, falei hoje cedo pra produção. Estou fazendo há seis meses e eu odeio. Mas eu faço. Dá pra entender a diferença? É isso que ela falou. É como se alguém tivesse me passado ali uma receita. Mirá, você tem que fazer exercício físico. Então, eu vou, eu faço bonitinha, eu reclamo, mas eu não falto. Então, é assim. A gente não pode fazer só o que a gente quer. A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer, né, gente? Ó, falei bonito agora, hein? Nossa senhora. E aí? Ó, então já estamos com as duas faces prontas, tá? Lindo, lindo. Isso. Com a fita. Então, aí você escolhe o momento de aplicar. O acabamento atrás. Olha isso. Tá? Coladinho, bonitinho. Lógico, né? Aqui ainda tá molhada a fita. Isso, ainda tá. Você vai esperar antes de você pendurar. E aí você vai escolher na fá qual faça você quer colocar na parte interna ou externa da porta. E aí a fita passa por cima da porta, entendeu? E a importância da fita até é que a gente não precisa mais colocar aqueles preguinhos na porta pra colocar. Não é? Não é, gente? Corações, né? Já era. Já era. Janaína, quero te agradecer. Parabéns pelo capricho, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Gente, nosso tempo acabou. Pois é, passou rápido, né? Hoje. Um beijo grande. SBT e você fica por aqui. Mas amanhã eu te espero, tá bom? Não vai esquecer de mim. Beijo. Tchau. 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 Tchau.